E vamos agora as informações da maior Feira do Livro a Céu Aberto da América Latina. TV Pampa, na Feira do Livro de Porto Alegre. Uma atividade na Feira do Livro de Porto Alegre promove a aproximação dos escritores infantis com os estudantes da rede pública. O projeto Autor no Palco é uma oportunidade dos alunos fazerem perguntas para quem escreveu a obra literária e também trocar ideias sobre o texto e a forma de criação. Olha, é uma experiência gratificante e inesquecível. Em um dos teatros da Feira do Livro, a plateia é formada por estudantes do ensino fundamental de escolas públicas da região metropolitana. Eles ouvem atentamente as histórias de Blandina Franco, escritora de São Paulo, que tem mais de 40 livros infantis. Ela está acompanhada do marido, que é o ilustrador das publicações. O desenho dos personagens é uma atração da palestra. É uma delícia. Acho que é para isso que a gente escreve e faz livro para crianças. É para estar junto com eles, porque é o mais divertido de todo o processo de fazer um livro, é estar com as crianças. É a hora que a gente se diverte e se inspira. No final do encontro, as crianças têm a oportunidade de fazer perguntas aos autores dos livros. Eu perguntei o que inspirou eles a escrever os livros e também como eles se conheceram. Além de contar como surgiram os personagens das histórias, a autora também relata o processo de criação dos livros. Muitos ficam surpresos. Algumas vezes, a inspiração vem de coisas comuns do dia a dia. As perguntas são maravilhosas, porque a maioria das vezes não se relacionam com o livro em si. E é muito engraçado, porque é como se, de repente, eles percebessem que um autor é uma pessoa como o outro é qualquer. Então, aí, a curiosidade passa, deixa da pergunta sobre o livro, que é aquela coisa mais séria, passa para uma coisa mais humana. Assim, o projeto Autor no Palco se transforma numa grande troca de informações e uma experiência gratificante para os adultos e as crianças, os futuros leitores. Eu achei muito legal. O que você gostou mais? Da inspiração deles. Eu gostei muito da história deles, achei muito interessante, muito linda também. Maravilhoso, porque é um contato que eles têm com o autor do livro, né? É uma explicação que eles têm daquele conteúdo que eles trabalham com o professor na sala de aula. Eu, por mim, ficava ouvindo eles a tarde toda. TV Pampa na feira do livro de Porto Alegre, oferecimento Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Banrisul, o Grande Banco do Sul, abra já sua conta e Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas. E aí E aí E aí E aí E aí